Bom final de tarde para todos, para quem não me conhece, sou o Giovanni. Vamos agora para a nossa última atividade, antes do encerramento, da nossa Unideb Confia Online Brasil. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E gostaria de aproveitar também para agradecer os patrocinadores, Ouro, Linux, Prata, Globo. Essa palestra está sendo gravada, em breve a gente vai ter publicado nos canais do Deben Brasil no YouTube e no YouTube. Gostaria de lembrar também que nessa transmissão, aí ao seu lado direito tem um link para o pad, onde podem ser feitas perguntas. Então, você pode acessar esse link. E também através do IRC a gente vai estar acompanhando lá e trazendo as perguntas para o pessoal. Então, vamos lá com a apresentação. Agora, logo após a apresentação do Daniel Leinário sobre comunidades, a gente vai ver um case. Então, a gente vai conhecer um pouco da comunidade Deben Brasil, a apresentação, um raio-x do Deben Brasilia, pequenas ações que transformam uma comunidade nacional. Então, a palavra aí está com vocês. Deben Brasilia, seja bem-vindo à nossa Unideb Confia Online. Muito obrigado. Então, como ele já falou, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa comunidade. E é que, antes de começar, vamos apresentar. Eu sou o Sérgio Cipriano, eu participo da comunidade mais recentemente. Tem o Arthur Diniz, e que já é um pouquinho mais antigo, o Kanashiro, que é o Dedê, e o Francisco, que também participa mais recentemente. Aqui na nossa agenda da apresentação, é possível ver que a gente vai discutir melhor sobre o que nos motivou a fazer essa apresentação, sobre como o Deben Brasilia influenciou e está influenciando a comunidade nacional. Vamos mostrar também como nós estamos funcionando, o que a gente está fazendo, os propósitos da nossa comunidade, como incentivamos mais pessoas a participar da comunidade, e como mantemos essas pessoas ativas, tendo engajamento. Aí depois a gente vai falar sobre alguns eventos passados que estivemos presentes, e vamos finalizar mostrando nossos erros, aprendizados e planos futuros que a gente tem para a comunidade. Sérgio, só um minuto. Você tem a apresentação? Eu acho que a tela não está compartilhada. A apresentação está sendo compartilhada pelo Francisco. Ah, perfeito. A nossa ideia é mostrar o porquê dessa apresentação, né? Vamos, aqui no próximo slide. A ideia central é apresentar e mostrar o que nós fazemos, como, o porquê, e mostrar o percurso que a gente percorreu até aqui, né? E tentar compartilhar nossas experiências e aprendizados que a gente adquiriu com o decorrer do caminho. Outro objetivo também é... A gente conseguir incentivar o máximo possível de novas comunidades. O objetivo é poder usar o nosso exemplo como incentivo para o surgimento de novas comunidades, tanto no DF como ao redor disso aqui também, como em todo o território brasileiro. Certo. Agora é a minha vez, né? Boa noite aí, pessoal. Então, é um pouco sobre a história do Debian Brasília. A história inicial do Debian Brasília se mistura um pouco com a história do Debian Brasil, onde, lá em 2015, 15, 5 anos atrás, a gente organizou um evento onde a gente, por alguma... Por acaso, a gente conseguiu reunir vários desenvolvedores Debian daquela época aqui em Brasília. E a gente resolveu fazer esse primeiro evento onde que se deu na Universidade de Brasília, no campus do Gama de Engenharia. A gente realizou um evento, eu acho que de apenas um dia, onde a gente teve sessões de empacotamento, de tradução. E aí, a gente teve um pontapé inicial porque a gente acha que foi o ressurgimento do Debian Brasil, que eu acho que, por volta de 2010, a atividade do Debian Brasil como um todo, meio que deu uma parada. E aí, a partir desse evento de 2015, a gente conseguiu dar um gás maior dentro da comunidade. E aí, a gente conseguiu voltar a atrair mais pessoas, tanto para contribuir com empacotamento, entre tradução e etc. E aí, a gente bota isso aqui como, pelo menos assim, na nossa visão, como um pontapé inicial para o ressurgimento da nossa comunidade, como a gente conhece hoje, como o Debian Brasil. Bom, falando um pouco sobre a comunidade, nesse tópico aqui, a gente vai apresentar, então, como é que depois desse pontapé inicial que o Canashiro acabou de comentar, a gente tinha alguns DDS dentro da comunidade, e também como a gente teve o nosso funcionamento. Então, os nossos DDS inicialmente daqui de Brasília, e acho que até hoje temos aí o Canashiro, o Heriberto e o Márcio como os principais. E puxando um gancho do que o Lenharo falou na palestra anterior, era muito importante a gente ter esse contato com esses DDS para que facilitasse a troca de conhecimento entre as pessoas que estavam entrando, quem já estava lá dentro, como os DDS já estavam participando do projeto Debian. Então, como é que funciona o Debian Brasília? A gente faz reuniões frequentes e bem abertas, com as pautas bem flexíveis, a gente tem conversas informais pelo Telegram e pelo IRC, a gente está tentando ir mais para o IRC, que é a ferramenta oficial do Debian, então, recentemente, a gente começou a fazer essa migração, que está bem legal, que está muito ativo lá, o canal do IRC, e também a gente foca muito em trocas de conhecimento, porque essa é um pouco da nossa visão de que a comunidade também é muito pautada por isso. Então, o Lenharo falou um pouco disso na palestra dele, pouco tempo atrás, que trocar conhecimento é algo bem bacana e esse é o foco que a gente tem. Aqui, vamos falar mais sobre o propósito da comunidade. Atualmente, estamos trabalhando bastante nisso, que é a parte de difundir o Debian no Distrito Federal e ao redor. E sempre que possível, a gente tenta organizar alguns eventos, rodas de conversa descontraídas, e aos poucos, vamos tentando introduzir o Debian a esses futuros novos membros da comunidade, ou quem sabe até o usuário. E outro de nossos propósitos é de ensinar o Debian a usuários leigos. Então, uma ideia bacana que o Arthur teve uma vez lá no Calango, era, por exemplo, no início do semestre lá no UNB, a gente ensinar para quem era calouro, quem estava entrando, a gente meio que fazia uma maratona, tanto instalando o Debian no computador, como também ensinando o básico de como usar. Assim, tipo, isso seria o primeiro contato de muita gente com o software livre, né? Porque a maioria das pessoas, às vezes, tem contato só com o Windows antes desse tipo de contato, então ia ser bem bacana. E isso também não se restringe só à universidade, então a gente também está tentando melhorar para poder levar esses projetos para outras comunidades de Brasília, sem ser focado só na universidade. Outro dos nossos propósitos é incentivar a contribuição à comunidade. Sempre estamos incentivando novos membros de alguma forma, porque atualmente temos vários frentes de contribuição. como, por exemplo, tem a posta do pacotamento, atualmente a gente está mexendo com o site lá do Debian Brasília, e na parte de divulgação também, que é para tentar deixar sempre a comunidade com alto teor de pessoas e sempre engajada no projeto. E, por fim, outro propósito também é fazer alguns encontros informais com amigos, voluntários, e até mesmo com pessoas da própria família mesmo, para confraternizar e incentivar o uso do Debian. Um dos exemplos de evento que a gente faz é o Debian Day, que praticamente a gente tira um dia da semana para confraternizar com todos os membros da comunidade e sempre martelando na parte do Debian. Então, como que a gente incentiva a entrada de novas pessoas na comunidade? Desde que a comunidade surgiu, foram feitas várias palestras, inclusive aquela de 2015, que foi um evento muito importante, e também outras atividades, como maratona de empacotamento e participação em outros eventos locais, que mais para frente a gente vai mostrar um pouco. Então, em algumas dessas atividades, o foco era incentivar mais uma primeira contribuição com o projeto Debian, enquanto outras tinham foco mais na divulgação, tanto do Debian quanto da nossa comunidade. Igual essa apresentação agora, que o foco é divulgar um pouco a nossa comunidade e também compartilhar o que a gente aprendeu. Um dos programas muito famosos e internacionais é o GSOC e o Outfit, que isso acaba chamando a atenção de novos membros, no caso, para contribuir para o projeto Debian. E, ao mesmo tempo, isso te dá a oportunidade de conhecer outros membros da comunidade, tanto nacional como internacional. Isso, e para comentar um pouco mais sobre o que o GSOC é e o Outreach, são programas financiados, um pela Google, e o outro eu não lembro quem financia por trás, mas a Google financia projetos open source, pagando desenvolvedores durante um período de tempo para elas contribuírem com alguma coisa em cima desses projetos. E eu acho que aqui, na comunidade Debian Brasília, a gente fez uma coisa de geração em geração, né? Começou com o Canashiro sendo mentorado, se eu não me engano, pelo terceiro, que já estava envolvido há muito tempo já na comunidade Debian. Logo depois, eu consegui ser mentorado pelo Canashiro, num projeto do time de cloud do Debian. E a gente espera que a gente continue usando esses programas para incentivar mais e mais pessoas a seguirem as coisas. E algo bem bacana da comunidade é que nem todo mundo que participa ativamente é necessariamente de Brasília. Um exemplo é que, recentemente, a gente estava estudando empacotamento pelos vídeos do Heriberto, e aí, só para meio que fixar o conteúdo e também compartilhar o que a gente tinha entendido de cada vídeo, o Arthur tinha feito um quiz, que é meio que um agincano entre a gente. E aí, tanto que quem ganhou o quiz foi o Leandro, que não é de Brasília, mas ele participa ativamente da comunidade. É, só para fazer um comentário aqui sobre essa parte aí, de como é que a gente atrai pessoas para a nossa comunidade local. Como vocês podem ter percebido, é uma coisa meio que enveiazada aí para a nossa bolha de universidade, etc. Mas a gente está tentando entender meios e como é que a gente consegue incentivar pessoas de outros meios daqui de Brasília, por exemplo, pessoas que trabalham em órgãos do governo, etc., que a gente sabe que é a boa parte dos usuários de software livre aqui de Brasília, e a gente não conseguiu ainda atingir esse tipo de pessoa, e a gente ainda está tentando aprender como a gente faz isso. Mas isso aí que eles acabaram de falar, seria o que está acontecendo agora dentro da nossa comunidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre como manter o engajamento. Um dos diferenciais da nossa comunidade é deixar sempre o tema um pouco flexível. E sempre a gente deixa os mais novos escolher os tópicos dos encontros semanais. Por isso, com consequência, isso deixa um ambiente mais agradável, um ambiente menos ortil, para que pessoas leigas que estão apenas curiosas para saber como funciona o Bebber, conseguissem sentir a vontade naquele ambiente. E a gente costuma definir previamente as atividades que a gente vai fazer. Então a gente costuma discutir isso mais pelo IRC ou no final de cada encontro. Então o exemplo do que a gente já fez até agora foi o quiz que eu citei. Também teve um outro encontro, que por exemplo o Kanashiro mostrou um pouco de empacotamento usando o S-Build. E nessa última quinta, por exemplo, a gente se reuniu para discutir mais alguma coisa sobre essa apresentação. E também falando um pouco do que o Francisco acabou de falar, esse negócio de novos membros terem muita participação é algo muito interessante, que inclusive está acontecendo agora, que eu e o Francisco entramos na comunidade bem recente e já está participando aqui um pouco da apresentação. Opa, sou eu agora, né? Eventos. Vamos lá falar então um pouco dos eventos que a gente tem organizado, barra participado aqui no Distrito Federal. No caso aqui, depois daquele primeiro evento que a gente teve em 2015, que eu comentei, que para mim, no meu ponto de vista, conhecendo o histórico da comunidade há um pouco mais de tempo, foi a retomada da nossa comunidade nacional, o Debian Brasil. É um evento chave aqui para a nossa comunidade local, e aqui de Brasília, foi esse evento que a gente meio que, até então eu nunca tinha visto esse termo, eu não sei se a gente foi a primeira comunidade a organizar um evento com esse nome, ou seja, existe aí, não há documentado, mas a gente criou um evento onde a gente chamou de Micro Debian Conf. Porque, como vocês podem ver aqui, a gente está participando de uma mini Debian Conf Brasil, onde foram aí dois dias aí de várias atividades, interagindo aí pelo ERC, etc. A gente tem a Debian Conf, que costuma ser um evento mais longo, onde é uma semana, né? E aí a gente teve uma ideia, pô, vamos fazer um negócio menor ainda do que isso, mas no contexto daqui de Brasília. Então, a gente chamou de Micro, onde foi um evento somente de um dia. Então, por isso que a gente tentou trazer a noção de ser menor do que uma mini, né? Então, a gente fez um dia lá na universidade, na mesma universidade onde a gente fez o evento de 2015, onde a gente conseguiu atrair diversos alunos de diversos cursos diferentes do nosso campus lá, que é de engenharia. A gente conseguiu trazer alguns estudantes, que foi uma coisa muito legal, a gente conseguiu trazer estudantes carentes da periferia do Distrito Federal, onde o Gilmar, que é um dos integrantes da nossa comunidade, ele é voluntário e é um projeto que a gente tenta participar ativamente aí para colaborar com a construção de conhecimento dessas pessoas que vivem na periferia do Distrito Federal. Então, a gente conseguiu trazer essas pessoas, o Gilmar arrumou um ônibus e trouxe esse pessoal para a UNB. A gente conseguiu falar de Debian desde assuntos mais abstratos, como esses que foram apresentados aí nas últimas palestras aí, de como funciona, etc. Até de como usa, como configura uma rede, etc. Então, foi bem legal. A gente fez uma roda de conversa onde a gente começou a definir coisas sobre o Debian Brasília, de fato. Então, a gente começou a pensar, pô, além de contribuir, a gente também quer ter um impacto social. Então, a gente quer mostrar como usa Debian para pessoas leigas lá na periferia. A gente quer que isso transforme a vida delas, não só de quem, querendo ou não, é privilegiado e está aqui na universidade pública. Então, a gente começou a trazer várias ideias e foi, para mim, foi o marco aí do Debian Brasília, onde, de fato, a gente começou a tomar forma de comunidade. E aí, a gente não parou mais, no mesmo ano, a gente, o pessoal aqui de Brasília, que não foi a gente que organizou, mas o Debian Brasília participou ativamente do evento, no Software Freedom Day. A gente fez palestra, a gente tinha lá, esse pessoal aí da foto aí, o Gilmar, e esses outros aí são os alunos dele que eu comentei lá, desse projeto social, que é muito legal. E aí, eles venderam camisetas, a gente arrecadou dinheiro e a gente divulgou o projeto e apresentamos várias coisas, foi bem divertido. Falei só no ano seguinte, da mesma forma, aí na foto o Gilmar e o Março apresentando, e aí as meninas ao lado aí, que também ajudou a gente lá nesse buffzinho, lá vendendo coisas, e também participando de todas as apresentações que a gente fez. Então, foi bem divertido aí para esses eventos. O próximo... Bom, eu vou falar então, depois quando chegou na... Depois dessa parte que a gente teve, né, desses eventos, a gente também estava procurando fazer eventos mais consistentes, em que os membros iriam se juntar em algum lugar para justamente fazer os propósitos que a gente comentou lá em cima, então, desenvolver a parte de empacotamento, tradução, fazer várias outras coisas relacionadas ao Débia. E aí a gente iniciou, antes do Calango, eu vou até colocar um adendo aqui, que foi a parte do LAPS, o laboratório da faculdade, que foi entre o período do FriSol, e ali, entre 2009, a gente começou, teve a primeira tentativa nossa de se reunir mais constantemente, sem ser um evento grande, que só reunisse, e depois a galera se dispersasse, e foi o LAPS, o laboratório da faculdade, e a gente reunia a galera, tentamos, logo depois a gente teve a oportunidade de ir para o Calango, que é essa imagem que vocês estão vendo, quem foi que deu essa ideia do Calango foi o Joênio, que é o que está ali, de barba branca, na direita, na esquerda ali, ele tinha a ideia do Calango, que fica localizado no centro, perto do centro ali de Brasília, e por alguns motivos que a gente ainda vai comentar na frente, com a pandemia e outras coisas, a gente acabou migrando para depois, para o próximo slide, a gente entra na parte do Jitsi, que é a instância que a gente está utilizando hoje, se puder pular para o próximo slide, a gente hoje está fazendo os nossos encontros no Jitsi, que é um meio que a gente encontrou de não perder esse contato que a gente estava tendo no Calango. Então, a comunidade várias e várias vezes teve encontros, a gente fazia vários encontros legais, depois dava uma dispersada, e aí a gente, hoje a gente está no Jitsi, porque é um lugar que a gente consegue se encontrar fácil, a gente só manda o link lá no nosso grupo, no RC, e a galera entra, e você não precisa se locomover, isso aqui foi uma das grandes coisas legais, mas a gente vai comentar logo ali embaixo o que não deu certo e os aprendizados. Posso fazer só um comentário aí, rapidão, Arthur? Claro. Assim, a gente ainda está vivendo um momento muito conturbado, que é essa questão de pandemia, e aí, esse distanciamento social e tudo, então, quando a gente começou esses encontros, que eu acho que, de fato, a gente conseguiu fazer as pessoas, engajar melhor as pessoas, justamente por a gente ter um lado mais de empatia, por todo esse momento que todo mundo estava aí preso em casa, então, acabou que, de início, a gente começou, a gente não tinha muito pauta, mas vamos lá se reunir, vamos trocar ideia, eu acho que isso, a galera curtiu, querendo ou não, você está trancado em casa, você fica preso, tem um dia ali de noite que você encontra uma galera para discutir coisas legais, eu acho que isso foi bem interessante, e eu espero que tenha ajudado aí, um pouco aí, por passar por esse momento aí, pela maioria da galera que estava participando. Só também para colocar mais um aqui, que eu esqueci de falar, a gente estava se reunindo uma vez por mês, no início, e a gente viu um engajamento tão legal, assim, a galera querendo mais, a gente mudou esses encontros mensais para semanais, então, hoje a gente faz toda quinta-feira pela noite das 8 às 10, e está dando muito certo, pessoal, sempre temos, em média, cinco pessoas na conversa, conversando, não só falando sobre coisas técnicas, mas também conversando sobre o Debian e futuros, o que a gente pretende fazer, e fazer. agora a gente vai abordar algumas estapédias que não vieram muito certo. Um dos principais erros que a gente cometeu, bem no início, foi achar que todos os membros já tinham conhecimento específico naquele conteúdo. assim, sempre estava desanimando os novos membros, que achavam que não eram capazes de aprender tal assunto, porque não era um assunto tão trivial, entendeu? E muita gente chegava lá por curiosidade. Um exemplo foi, quando eu entrei no Debian Brasília, foi mais por curiosidade, e aos poucos eu fui aprendendo alguma coisa ou outra, e nesse início, por lançarem uma grande quantidade de conteúdo, isso acabou me assustando. Aí eu acabei saindo e depois voltei de novo. Por consequência do erro anterior, isso martelava um novo problema na comunidade, que estava relacionado a ser novo no impostor. Como a gente bombardeava de conteúdos não privais os novos membros, isso sempre assustava eles. E no final, eu colocava tudo por água abaixo, todo o engajamento da comunidade que a gente deu por um bom tempo para construir. Queria complementar o que o Francisco também está falando. Isso aconteceu na época do Calango, que foi a primeira época que a gente conseguiu reunir o pessoal num lugar físico. Como é que a gente fez isso? Eu fiz algumas palestras lá na faculdade, peguei o e-mail de todo mundo num formulário, e logo depois, quando a gente decidiu o lugar que a gente ia fazer, eu disparei esses e-mails para todo mundo. E nesse evento aí do Calango, chegou gente de tudo quanto era lugar, inclusive da faculdade, porém, a gente já chegou com um tema pronto que a gente ia falar. A gente chegou lá e falou, a gente vai falar sobre isso hoje. E a gente não perguntou para eles o que eles queriam ouvir, sabe? Então, a gente chegou cuspindo um bando de formação técnica, a gente também não sabia qual era o nível técnico das pessoas, e consequentemente a gente acabou perdendo muitas pessoas ali que estavam querendo se envolver mais, mas ficaram com medo, né? E às vezes até a síndrome do impostor entra um pouco disso, que é você, explicando um pouco da síndrome do impostor, é você acreditar, você achar que você não consegue fazer aquilo, você mesmo se mutilar. Então, a gente começou a perceber isso e aí depois veio mais uma desmotivação. Essa desmotivação generalizada, tipo, era tanto por parte de quem participava, tanto de quem organizava, né? Porque quem participava tinha alguns problemas que, por exemplo, quando eu estava no Calango, por mais que o Calango era um ambiente bem bacana, tinha muita gente que, por exemplo, era do Gama e aí tinha esse problema de ir até o Calango, que às vezes ia de carona, voltava de ônibus, então para voltar de ônibus às vezes era duas horas, então, tipo, às vezes você gastava umas três horas só nesse percurso. Então, era muito cansativo e, tipo, não dava para manter isso bem constante. E outro problema que está muito relacionado com a síndrome do impostor também é que, como a gente não entendia muito bem com quem que a gente estava lidando, muitas vezes a gente não respeitava o tempo de aprendizado de cada um. Então, tipo, não adiantava nada. às vezes falar um monte de conteúdo, sendo que, tipo, cada um ia pegando no seu tempo. Algo que até foi muito melhor agora, porque, por exemplo, esse quiz que a gente tinha feito que era a partir dos vídeos do Heriberto, cada um assistiu o vídeo do Heriberto no seu tempo. Então, tipo, todo mundo teve uma semana para ver um vídeo que era, acho que, de duas, três horas. Então, tipo, todo mundo viu no seu tempo e chegou lá e a gente só ficou discutindo sobre o que aprendeu no vídeo, alternativas. por exemplo, o Kanashiro, que ele já é mais experiente, mostrou outras maneiras de empacotar, diferente da do vídeo. Então, é bem bacana isso, que agora a gente já começou a entender um pouquinho melhor das pessoas. E aqui já encaixa com os nossos aprendizados, né? Que é entender as pessoas e os interesses antes de tudo, que é o nosso foco. Então, a maioria dos erros que nós cometemos foi principalmente por não ter entendido as pessoas. Então, tipo, às vezes também nem todo mundo se interessava por empacotamento. Então, aos poucos a gente está sabendo lidar melhor com isso e mostrando outras adiativas. Inclusive, recentemente, acho que umas três semanas atrás, eu tinha visto um canal lá no, um vídeo lá no canal do Debian Brasil, muito bacana, do terceiro mostrando como contribuir com Debian é programando em Python. Então, tipo, às vezes a pessoa não está interessada em contribuir com empacotamento, tradução, mas quer contribuir de outro jeito. Então, a gente está aprendendo melhor a lidar com isso e incentivar qualquer tipo de contribuição. E a pandemia também, como o Karashiro já até falou, ela mudou muito a visão dos nossos encontros, porque agora, tipo, não só quem morava longe pode participar, como pessoas de outros estados, como eu já até citei do Lenharo, que ele sempre está presente. Então, tipo, foi bacana essa mudança de visão, que agora muito mais gente que consegue participar e está um pouquinho mais acessível. Um dos atendimentos que a gente teve foi perceber que a comunidade é feita de paixão, sendo que 100% da comunidade é feita por voluntários. Então, a gente sempre tentava deixar os números mais... de maneira... Mais confortável possível? Isso, mais confortável. Já que, realmente, as coisas que a gente fazia era por fazer mesmo e, sei lá, por fazer só de medir conhecimento, ensinar coisa nova, aprender coisa nova. Então, a gente sempre tinha que deixar as pessoas mais confortáveis possíveis para poder desenvolver isso melhor. Porque senão ficava um trabalho muito... Não posso falar. Ficava um trabalho muito mecânico e, às vezes, sei lá, um trabalho não seria tão legal como deveria sair. E a gente, aos poucos, também, está aprimorando a forma de divulgar o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu e o Francisco, a gente começou, a gente conheceu e começou a participar da comunidade por causa daquilo que o Arthur tinha feito, que era ir na universidade falar um pouquinho mais sobre o Devia. Então, tipo, ele não focou só nos aspectos técnicos, ele falou muito da história do Devia. Então, esse tipo de coisa, essas atitudes pequenas acabam atraindo muita gente. É, deixa eu só dar uma complementada antes de você seguir. Então, assim, só um resumão de tudo que foi feito é basicamente assim, velho. a gente deu muito murro e ponta de faca, a gente entendeu que nem todo mundo é igual você, tipo, principalmente eu que tentei puxar várias coisas, eu pessoalmente aprendi que nem todo mundo é igual a mim, então, não é porque eu me interesso por isso que várias pessoas vão se interessar e a questão de comunidade é muito mais pessoas do que qualquer outra coisa. Então, o primeiro passo quando você quer atrair alguém, você tem que fazer ela se sentir confortável naquele ambiente, senão ela não volta. Você tem que mostrar o porquê que ela está lá, porque, como eles comentaram, muita gente chega de paraquedas, então, alguém divulgou aqui, um link divulgou ali e a pessoa entrou para ver como é que é, não sei o que, não sei o que, mas não entende aquilo. Então, o nosso papel nesse ponto é mostrar o que é o Devem, o que é software livre, o porquê que é interessante você usar isso, tanto na sua questão de liberdade do usuário, quanto na questão de desenvolvimento profissional, as portas que vão te abrir, o que você pode fazer aqui ou ali, então, a gente entendeu basicamente isso, são pessoas, a gente tem que entender que são diferentes, cada um tem seu tempo, como eles comentaram, e não adianta a gente achar que todo mundo vai querer empacotar, isso não existe e aí tem que partir das pessoas à vontade, então você tem que dar espaço para elas sentirem à vontade de falar, pô galera, seria muito legal a gente ver isso ou aquilo, e aí para isso ela tem que estar em um ambiente confortável. Então, aqui os planos futuros que a gente tem para a comunidade, o primeiro deles é continuar criando tutoriais e vídeos, que a ideia é, por exemplo, a gente estava recentemente fazendo um post lá no blog, que é para incentivar mais pessoas a migrarem para o IRC, já que antes a gente só tinha um grupo no Telegram. Então, é tipo, nossa ideia é ir aos poucos aumentando a frequência desses posts, também fazendo outros tipos de tutoriais, igual, por exemplo, do Heriberto, que a gente está muito, eu e o Francisco, por exemplo, a gente está aprendendo muito sobre empacotamento por esses vídeos, então a ideia é, aos poucos, tão só pegando o que a gente está aprendendo nos encontros e divulgando, para não ficar só entre a gente nos encontros. Eu queria complementar essa parte, para quem não sabe, a gente tem um site chamado debembrasilia.org, em que lá você consegue encontrar tutoriais, blogs, que já foram postados desde a época de 2018, 2017, com o trabalho do Gilmar na comunidade carente, então ele pegou o Márcio, o Gilmar e outras pessoas, eles criaram uma série de blogs, lá de posts, que tem tópicos diferentes, como instalar alguma ferramenta no Debian, como fazer tal coisa no Debian, e foram postando lá, então se você tiver interesse, depois dá uma olhadinha lá, tem um conteúdo bacana, então a gente está trabalhando, quando a gente fala criar tutoriais, significa continuar escrevendo blogs para o nosso site, que tem lá, e acho que é isso. E outra meta é de empacotamento, que, por exemplo, eu, por exemplo, recentemente eu estava trabalhando num pacote do Kanashiro, e já até terminou, e daqui a pouco já vai ser possível fazer o upload, então, tipo, a gente cada vez mais tentar incentivar quem gosta de empacotamento para já ir tendo pacotes sendo publicados e mantidos pelo grupo local. Bom, uma das formas de contribuição também com o Debian é ferramentas internas, então, por exemplo, o terceiro desenvolveu várias, tem desenvolvido várias ferramentas internas, tá, e a gente está incentivando porque a coisa é a seguinte, a gente tem muitas pessoas que entraram pela universidade que estão fazendo um engenheiro de software, por exemplo, e essas pessoas elas gostam muito de botar a mão no código, botar a mão na massa, desenvolver, e às vezes o empacotamento não vai agradar muito elas, então, a gente tem as ferramentas internas do Debian que às vezes são C, C++, Python, enfim, várias linguagens de programação, você pode entrar lá no Salsa, que é o repositório, o GitLab, a instância do GitLab do Debian e contribuir, então, a gente também está pretendendo introduzir as pessoas que têm interesse em mexer com código a essas ferramentas internas. E, se tudo der certo, a nossa meta é levar essa apresentação para a DebConf do ano que vem, atualizando com o nosso progresso, nossos aprendizados, mostrar como cada membro da comunidade evoluiu, como que a gente vai estar naquele momento, e divulgar novamente a comunidade. E, além disso, a gente não queria largar ali, lá no início, quem, de fato, começou a puxar a comunidade foi o Gilmar, e ele sempre foi muito envolvido com esses projetos sociais, então, a gente não quer deixar isso de lado, então, a gente quer continuar apresentando o Debian para usuários leigos, essa questão dos posts, que o Arthur falou, se vocês entrarem lá, a maioria deles são voltados a usuários, não necessariamente desenvolvimento do Debian, então, a gente não quer deixar isso de lado e continuar trabalhando para que a gente possa mudar a vida das pessoas da periferia aqui da nossa região, que eu acho que é algo que todo mundo aí deveria pensar aí de onde você mora, então, só o ser livre é isso, né, então, a gente quer dar oportunidade para as pessoas, e a gente não deve nunca esquecer desse lado social aí, né. A partir de colética de médicas, a gente levantou numa das últimas reuniões que a gente fez ainda, que faltava um pouco da gente fazer um tracking, mapear as coisas que estavam acontecendo dentro do nosso grupo, como eu disse, a gente já teve vários pontos altos e baixos, e a gente não tem métricas, nenhum dado para comprovar quantas pessoas estavam, então, a gente está pensando agora em começar a analisar como é que é o comportamento do nosso grupo, quantas pessoas estão participando dos eventos, dos encontros semanais, para depois a gente chegar mais lá na frente e poder ter uma análise mais profunda do que deu certo e o que deu errado, qual foi a época que estava entrando em decadência, o que a gente fez naquele momento para talvez ajustar esse problema e a gente conseguir alavancar novamente, então, é um trabalho que eu, até eu que estou começando a ver isso aí, vou ver se eu toco para o ano que vem. Isso aí seria muito legal, assim, a gente até levantou isso no nosso contexto de Debian Brasília, mas é um negócio que a gente deveria extrapolar, a gente pensar, por exemplo, como é que a gente monitora isso do ponto de vista de Debian Brasil, por exemplo, eu pelo menos não sei como, como é que a gente sabe quantas pessoas estão contribuindo com isso ou aquilo, quantos grupos locais ativos de fato a gente tem, a gente não sabe muito bem, a gente tem ideia, mas então, então, esse é o tipo de discussão que a gente tem que inclusive extrapolar, mas a gente está tentando começar aqui no nosso escopo local para ver o que a gente consegue fazer. Então é isso, a gente vai seguir compartilhando o que a gente sabe, tentar incentivar novas comunidades locais e tentar ao máximo continuar contribuindo e divulgando com o projeto do Debian. aí tem o link do nosso site, que é debianbrasilia.org e também tem o canal do I, que se você quiser entrar lá para trocar ideia, é debian-bsb. É, debian-bsb no servidor OFTC, então, quem quiser entrar lá é o mesmo servidor de todos os canais do Debian. Inclusive, agradecimento aí para o Lenhar, que ajudou a gente a criar esse servidor lá, em dois minutos que já estava criado e é o que a gente está utilizando hoje. Bom, acho que é isso da apresentação, acho que tem 10 minutos ainda, né, até 13 minutos. abro, 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 abro. Isso aí, bacana, gente, excelente apresentação, a gente está conhecendo aí a comunidade, vocês já estão, assim, num ponto que vocês estão construindo, já estão fazendo avaliação do que que deu certo, o que que não deu, e a gente consegue ver exatamente o que 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 não são ações isoladas, né, tudo depende de uma construção, tentativa e erro e aprimoramento, né, então, assim, é bacana. Eu que sou meio cidadão do mundo e com essas comunidades, né, então, sempre que estou em lugar que não tem nada fixo, então, é bom saber do trabalho, conhecer cada lugar, muito bacana. olhando aqui no no pad, está chegando as perguntas ali, o pessoal está digitando, no IRC, o Lenhar mandou um salve para vocês. Salve, Lenhar. Lenhar é um membro aí da nossa comunidade, né, é um, o cara está imigrando aí para o Brasil. A pergunta do Sérgio, ele, que escreveu que ainda dá tempo de participar sobre empacotamento, então, eu acredito que ele está querendo saber das oficinas que vocês estão fazendo, se tem, que ponto que está, se tem condição de entrar para começar agora, eu acredito que é essa a intenção da pergunta dele. Posso responder essa pergunta? Durante o tempo, a gente fazia essas oficinas sempre do zero, só que a gente começou a ver que isso daí não estava dando muito certo, porque todo novo integrante que entrava na comunidade, a gente tinha que alocar uma pessoa com mais conhecimento e ela tinha que parar de desenvolver o que ela estava fazendo para ajudar aquela pessoa nova. Então, a gente começou a mudar agora utilizando os vídeos do Heriberto, então, você pode mandar um salve lá no IRC que a gente responde, a gente passa a playlist, então o Heriberto, ele é um membro daqui de Brasília que ele tem uma playlist no YouTube com vários vídeos de aulas desde o início do empacotamento até empacotamento avançado. Então, o que a gente faz? A gente manda um vídeo, a gente começa assim, ah, hoje vai ser aula 1 do Heriberto, então, a gente define um tempo, todo mundo assiste aquele vídeo e aí depois quando passa esse tempo a gente faz um quiz ou então entra lá na reunião semanal e troca uma ideia, tira dúvidas e faz essas coisas. Dessa forma a gente consegue deixar livre para as pessoas que estão começando agora e também se você gosta de andar mais rápido, se você é aquele cara que não quer esperar o tempo, se você já quer assistir a primeira aula, segunda, terceira, fica também a sua vontade, você faz o que você quiser ali, você vai no seu tempo. É, o legal dessa abordagem que a gente vem adotando é igual o Arthur falou, então, então assim, a gente não vai, a gente tem um objetivo, é até aula X aqui, a gente vai discutir sobre isso, então a gente não vai apresentar nada. então assim, se você chega lá achando que a gente vai mostrar como faz, a gente não vai, a gente está lá como grupo de estudo, né, então não é uma aula, a aula é do Heriberto, ele que fez o curso dele, ele que está dando aula, a gente está como grupo de estudo para discutir sobre dúvidas que rolaram ao assistir aquela aula, sobre, pô, o Heriberto fez desse jeito, será que tinha como fazer de outro jeito? Pô, aí talvez se quiser dá para fazer assim, 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 aí a gente começa a discutir o jeito do Heriberto é bom por causa disso, 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 esse jeito é bom por causa disso, disso, e cada um toma a decisão de como gosta de fazer, porque é assim que é o Debian, cada um, acaba que cada um faz do jeito que prefere, né, então a gente dá opções e a gente discute sobre todas elas, então se você quer entrar no nosso grupo de estudo agora, que a gente, a gente começou, a gente fez o quê? Um, dois encontros só sobre isso, então a gente está bem no início, então, tipo, pode entrar lá no nosso canal, a gente passa os links, se você quiser ver um, dois para pular já e chegar onde a gente está, beleza, se você quer ver só o primeiro, você pode chegar lá e fazer suas perguntas, porque é até legal, porque quem já viu e a gente já discutiu, eles vão reforçar aquilo na cabeça deles e eu vou deixar eles falarem com você, eu não vou nem comentar nada não, e aí a galera até começa a compartilhar o que eles já aprenderam e aí isso é bom para todo mundo, então, todo mundo é bem-vindo aí, quem tiver afim de participar do nosso grupo de estudo. é muito bacana, é muito bacana, chegou aqui também um comentário pelo IRC do Rubenilson, certo, ele está mandando parabéns aí para o time, e está conhecendo aí pela primeira vez o convite do Francisco, e que achou muito interessante. Eu vou fazer um convite aí para o Rubenilson, entra lá no nosso vídeo chamado do Jits aí na quinta-feira, 8 horas, trocar uma ideia, ou então lá no, você já está no IRC, manda um salve lá. Isso é muito legal, velho, por exemplo, isso já é resultado, já é frutos que a gente vem colhendo, igual a gente comentou, cada um que vai entrando vai divulgando da sua forma e fazendo suas coisas, então o Francisco, aí ele entrou na nossa comunidade tem pouco tempo, e ele já está atraindo gente nova, entendeu, então tipo, é uma coisa orgânica, e quando a gente faz bem feito, a gente atrai de fato as pessoas, engaja as pessoas a fazer aquilo, o ciclo é virtuoso, e isso não, espero eu que não pare, continue trazendo mais gente. bacana, vamos ver aqui, tem, eu acho que, por enquanto é isso, ah, legal, que no IRC também chegou mais um comentário do, do Paulo, Paulo THRS, ele está falando aqui que a primeira microdebconf que aconteceu em Brasília, foi o que incentivou a fazer a primeira minidebconf depois em Curitiba, então a primeira minidebconf Brasil, ela aconteceu em 2016, foi sequência desse, da microdebconf, inclusive também foi o primeiro evento de BLE que eu também participei, acho que antes disso a gente teve uma participação no FIS, também teve um evento no FIS, então, assim, um evento exclusivamente Debian, foi a minidebconf Brasília, olha só que a semente foi plantada lá na microdebconf de 2013. Esse foi um dos motivos de a gente botar isso na apresentação como ressurgimento do Debian Brasília, porque depois disso, esse pontapé inicial começou a desencadear várias coisas, igual o Giovanni falou, eu me recordo muito bem que no ano seguinte ia ter FIS, e a comunidade estava meio que parada e não tinha ninguém para organizar o buffzinho do Debian, eu e Giovanni tomou uma frente e falou, vamos fazer isso, e a gente conseguiu minimamente levar o represental o Debian no FIS e aí em seguida veio o Paulo Lenhar, o terceiro, conseguiram organizar essa minidebconf em Curitiba, que assim, velho, foi em outro nível, não tem comparação, foi um evento de fato muito bem organizado lá em Curitiba, como o Paulo e o Lenhar sempre fazem, que o nível de organização deles é, tipo, acima da média, então o que a gente fez aqui em Brasília em 2015 foi um negócio bem, tipo, mais informal, não tão profissional e muito legal que a gente conseguiu desencadear isso daí para frente e até onde a gente está hoje, né, de ponto que agora a gente tem uma mini Debian Conf Brasil todos os anos, mesmo com pandemia, etc, a gente está aqui do mesmo jeito, então mostra que a comunidade do Debian Brasil está bem consolidada. Eu espero, complementando, eu espero que a gente consiga ir no ano que vem ou no outro a gente trazer uma mini Debian Conf aqui para Brasília quando os eventos voltarem a ser presenciais. Eram uns assuntos que a gente levantou lá na Debian Conf, só que infelizmente não foi para frente, que eu acho que tinha poucas pessoas aí para se voluntariar aqui em Brasília e agora que a gente está crescendo novamente o grupo, ano que vem vai ter uma oportunidade, espero que tenha uma oportunidade para a gente mostrar o trabalho e trazer a galera aqui para Brasília presencialmente para a gente fazer esse evento aqui. Com certeza, bem lembrado. Show de bola. Aqui no PED, chegaram aqui mais algumas considerações, o J. Paulo mandando parabéns para vocês, falando que a equipe é divertida, os encontros das quintas-feiras sempre é de muito aprendizado. Lenhauro também parabenizando pela apresentação, citando aí o Sérgio, Francisco, Arthur, do Quins, que mandaram muito bem. Lenhar também comentando aqui que também está querendo uma mini webconf em Brasília. Vamos ver se vai sair. Vai sair. Agora que a gente tem mão de obra, vai sair. É porque ano passado, a gente inclusive se pré-candidatou, né? Porque teve uma chamada pública onde o pessoal de Curitiba que costumava com a gente já fez, então veio o pessoal de Maceió e se candidatou. Então a gente se pré-candidatou lá, mas no final das contas a gente deu para trás porque a gente viu que a gente não tinha gente suficiente para organizar isso, mas agora eu acho que a gente tem e na próxima vez que tiver aí, com certeza, a gente vai estar se candidatando para... O Sérgio e o Francisco estão dando um apoio bem grande em relação à organização. Essa apresentação aqui, eu e o Canaxiro quando a gente pensou em apresentar... Na verdade, quem foi que deu a ideia foi o Lenhar, por que vocês não apresentam sobre a comunidade e tal? E a gente quis deixar a comunidade, as pessoas que estão entrando como o Sérgio e o Francisco apresentarem, né? Então, e eles estão fazendo um trabalho excepcional aí para amenizar eles que estão tocando mesmo as paradas. Então, agora que a gente tem mão de obra, vai sair. Com certeza, queria deixar isso registrado mesmo. Muito legal que o Sérgio e o Francisco, eles que organizaram essa apresentação aqui, eu fiquei só de ouvinte na maior parte do tempo e comentando uma coisa ou outra que eles não sabiam, mas eles que fizeram isso e a gente quer continuar assim daqui para frente e atrair mais gente para assumir essas coisas. Esse é um erro também que a gente esqueceu de comentar, mas que acontece em algumas comunidades, é por exemplo, tem uma pessoa que tem mais conhecimento que puxa tudo, geralmente quer carregar nas costas, tipo, não, velho, você tem que começar a delegar coisas e passar responsabilidade para as pessoas, né? Porque eu, tipo, não sei, eu poderia muito bem ter botado isso nas costas, falado assim, não, eu comecei a puxar isso aqui, eu que vou fazer, mas não, o certo é, tipo, velho, vamos mostrar que essas pessoas, o trabalho delas é reconhecido aqui pela gente e eles são capazes de fazer isso e a gente vai dar todo o suporte. Então, acho que também é uma dica boa aí para quem quiser iniciar aí com a unidade. E só para comentar também, o Lenharo também, ele ajudou para caramba para montar essa apresentação, tanto para escolher o título dela, tanto para incentivar a gente a submeter e até nessa última quinta que o Arthur e o Canacheiro não puderam participar, mas ele estava lá também ajudando a gente a reformular os slides e tal. Legal, gente, parabéns mesmo pela iniciativa, lá no IRC, no TED, o pessoal dando parabéns, agora a gente está chegando aí no finalzinho do nosso tempo, eu acho que ainda tem algumas perguntas, lá não vai dar tempo de responder aqui, que a gente tem que ter um pouco de rigidez com o horário, que tem o pessoal que está trabalhando por trás aí com relação à gravação, então vocês que já estão aí expert em IRC, se puder depois entrar lá no canal lá do BBR Eventos para responder para o pessoal, e eu acho que é isso aí, então a gente pode encerrar por aqui, valeu mesmo pela apresentação, o trabalho de vocês está de parabéns. Valeu, obrigadão aí galera, pela oportunidade.